A ciência revela realidade. A ciência é uma forma sistemática e rigorosa de buscar o conhecimento da realidade. Através de experimentos, observação e análise de dados, a ciência procura compreender as leis que governam o universo e explicar a natureza da realidade. A ciência é baseada em fatos e evidências, e suas teorias são continuamente testadas e refinadas à medida que novas informações são coletadas. Isso significa que a ciência é uma forma de conhecimento altamente confiável e precisa, e é amplamente considerada como uma das melhores maneiras de compreender a realidade. Além disso, a ciência tem sido capaz de fornecer respostas a muitas das perguntas mais complexas e profundas da existência humana, como a origem do universo, a natureza da matéria e da energia, e a evolução da vida na Terra. A ciência também tem tido um impacto significativo na sociedade, ajudando a resolver problemas práticos e a melhorar a vida humana de muitas maneiras, desde a medicina até a tecnologia. No entanto, é importante lembrar que a ciência tem limites e não pode responder a todas as perguntas da existência humana. Por exemplo, questões éticas e morais são além do escopo da ciência, e a compreensão da realidade subjetiva e do significado da vida é algo que vai além do alcance da ciência. Em resumo, a ciência é uma forma valiosa e precisa de compreender a realidade, mas não é a única forma. Outras disciplinas, como a filosofia, a religião e a arte, também são importantes na busca da compreensão da realidade e do significado da vida.